Fala galera, beleza? Bora já ver chegando com mais um vídeo. Vamos para mais um episódio da nossa série do Quantum Break. Continua a nossa série aqui, galera. Só uma recapitulada aqui. A gente passou pela universidade. Fugimos do campus. Teve um episódio... O último episódio ficou longo, hein? Teve um episódio aqui da Monark, uma série bem da hora. E agora a gente está aqui no ato 2, galera. Então vamos nessa. Vamos continuar. Sobre o incidente do cais. Os agentes da Monark transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda está chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will! Ah, é. Vou mostrar como que ele saiu. Abaixe a arma. Não posso fazer isso. Ok. Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então acho que você sabe o resto. Não. Porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Não fazia ideia de onde eu estava ou porquê. Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Valeu pela arma, cuzão. Betty Wilder arriscou revelar o disfarce para resgatar você. Parece que você não fez exatamente o mesmo. Não. Não fiz. O velho distrito industrial. Por que eu estou aqui? Ué, mas dá hora da briga eu estava caro. O único caminho é em frente. Ah, tá. Nossa, foi bizarro. Deve ter outro jeito de entrar. Aqui. Ok, não dura muito. Saquei. Quando a ruptura destruiu o tempo, alguns objetos ficaram instáveis. Com minhas novas habilidades, eu conseguia manipular a linha do tempo deles, voltando no tempo. Tá, entendi. Tá entendo a uma bagaceira, velho. Tá tentando fazer o mais difícil, meu Deus. O parque ainda não informou nada sobre o paradeiro do Joyce. Muito bem. Deixe um helicóptero pronto pra mim no cais. Tô indo pra ilha. Ok, enviaremos o helicóptero. Ver o rosto do Paul naquela tela... Foi como um lembrete doentio. Não dava pra escapar do que tinha acontecido. Do que ele tinha feito. Eu precisava saber por quê. Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele antes dele abrir a boca. Quero enviar equipes adicionais pra procurar o Joyce. Negativo. Concentre-se na campanha de propaganda. A confissão da Amy Ferreiro vai ser transmitida em questão de minutos. Mas e o Jack Joyce? Quando a confissão for ao ar, a cidade inteira vai ficar procurando por ele. Ele não vai ter pra onde ir. E virá até mim hoje à noite. No baile? Ei, o que a equipe de Seifa tá fazendo com aquelas câmeras de vídeo lá no A3? Parece que uma puta chamada Amy vai ser a garota propaganda da campanha do Serene. Filmando vídeos de confissão. A gente explode a biblioteca pra criar uma distração. A mídia vai ficar obcecada com isso. A Amy vai falar pra eles que os manifestantes estavam por trás de tudo. Você acha mesmo que isso vai dar pro gastro? A gente fez banho pra caralho. Atenção, ele está aqui. Traz isso daqui. Droga. Vamos achar o cara. Achei o alvo. Rodando o pente. Lá pro outro lado. Desiste logo. Reprime ele. Vamos por trás dele. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi isso? O que é isso? O que é isso? Estão do peito! Estão pelos outros lados! Tive o inimigo! Vão para trás, nós! Estão para trás! Pistola pesada. Isso aqui é melhor. Lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é Betty Wilde. Eu... Era você quem meu irmão tava procurando. Era eu quem tava tentando te resgatar até você decidir sair mandando bala pra tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronum da Mônaca. E o Pau Serenia nunca faz pra ficar em crédito. Isso não deve ser tudo certo. Então que eu dá pra você? Caralho. Se o Pau não cai, então já sei que agora vai voltar. Jack, a ruptura é nossa prioridade no momento. O tempo é acabando. Ou eu, eles que... O meu morreu. Meu melhor cara voltou como um monstro do caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Pau é um segredo pra entender tudo isso. E eu vou encontrá-lo agora. Nós dois sabemos de que lado do encarregatório você estará a se encontrar sem ele. Pensa direito nisso. O Pau tava no cais ao longe. Eu reconheci o lugar. William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era um acidente. Seis o que você mudou, tá bem? Por favor. Por favor me libera! Você foi bem, hein? A transmissão estava bem perfeito. É uma segunda política. O roteiro está aí. Sim, isso aqui é mais e mais negativo. Eu te socorro. Queria poder voltar no tempo e tal. Ok, o Dave vai mostrar as falas. Dave? Você está usando os próprios mesmos. Não vão me libertar. Finalmente. Você estava no protesto. O que é que? Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Que obrigaram aqui? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi para o policiário. Eu sinto muito o Jack. Eles estavam armados. Ele? Isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve teve paninho. Que bom que você está bem. Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, não, não. Eu acho que não. Mas eles me levaram para lá por um porto de segurança que foi aberto. Eu posso te gerastar o caminho. Lala. Te deveu, mama. Eu acho que estava com um soco para cantar agora de noite da manhã. Eu sei. Eu sei que é bom que tinha um lado lá pra beber mais isso. Eles controlam a manhã inteira. Tudo. Não dá pra abrir isso. É grande demais. Eles conseguem. Pode acreditar. Tá trancado. Ai, merda. Deve ter um controle do portão em algum lugar. Sim. Vou olhar. A Monarch está distorcendo a história para que a liga protesta ficou hostil e que explodiu os a biblioteca. Olha. Funcionou. Sério? Será que eu apertei um botão? Não vai aguentar. Eu acho que você não é rápido, é rápido. A gente dá um jeito. Eu já acabei de fazer. O que você quer ir para mim? Não vai ter uma coisa que você vai... Tem que jogar uma outra. Tem que jogar uma outra. Eu acho que você precisa. Ai, ai. Meu dito, você é... É... Eu sou. Ok. Eu vi eles na entrada, es-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Eu vi eles na entrada, es-s-s-s-s-s-s-s-s. Achei que estivesse ficando louco quando eu vi aquilo. Estamos trancados cá fora. Talvez você consiga entrar por aquela janela perda no segundo andar. É, acho que vai funcionar. Espera aqui. Olha, eu posso ir te contando o que eu sei, mas o negócio vira uma loucura só quando a gente bota a porta. Tudo junto. Todo mundo acha que a Mónarca é controlada por um cuzão chamado Martin Hatch. Mas todo mundo daqui acabou descendo um cara chamado Paul Serene. E parece que ele fundou a Mónarca em 1999. O lance é o seguinte. Paul Serene é o exato que é um cara que produzir o projeto de física ultra secreta na minha universidade. Só pode ser o mesmo cara, não é? Só que não. O que eu imaginei que isso ia acontecer? Preciso chegar para aquela janela na Arterton. Isso foi mais um daqueles lances de voltar no tempo. Começando a pegar o jeito que tu fez. Legal, já tinha chegado. Consegui. Agora eu tenho que chegar naquela porta. Finalmente. Bom trabalho. Preciso reverter tudo isso. Vamos terminar aqui e tentar descobrir o que a Mónarca realmente está fazendo. Aquele mapa ali devem ajudar a traçar a nota. Aquele mapa ali devem ajudar a traçar a nota. Aquele mapa ali devem ajudar a traçar a nota. E os poderes eram imprevisíveis. O último mapa crescendo sem parar. Aquele mapa. Aquele mapa ali devem ajudar a traçar a nota. Aquele mapa ali devem ajudar a traçar a nota. Chega com nós, desculpa. Ah, que ótimo! Caramba! Caramba! O que? Que legal isso aí! É você, rapaz! E aí, rapaz! Ai, rapaz! Ei, ei, rapaz! Fica, rapaz! Achei, chei! E aí, rapaz! Achei! Achei! Se a parada passar! Achei! Achei! Opa! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele está bem aqui! Ele está chegando na área. Acabou? Ah... Jack? Parece que a moça roca do rádio da Monarch não consegue falar com o esquadrão da Guarita. Pega leve na arrogância. Lembra os guardas armados que eu disse que... Sim. Parece que eles querem devolver esse oi com mais maldade. Então se liga. Ah... Eles estão protegendo algum tipo de operação. Ei, acabei de desativar a segurança. Ah, ah... Jack, eles estão indo na sua direção. Andando. Acabei. Galera, vamos encerrar o episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio, beleza? Valeu todo mundo que está acompanhando a série. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Agradeço pelo seu like e pela sua inscrição. E até a próxima, galera. Valeu. Grande abraço. É nóis.